E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Como se fosse um copo, pra mim cê é muito fraco, no topo cê perde o copo. Toma assim me limita em uma vertente, hoje eu vou pisar na cabeça dessa serpente. Cê vai entender, sua rima tá em falta, rimo em seis anos, Detroit é só agora e eu já tava em alta. Eu não vou fazer o flow contra esse cara que aqui na rima errou. Aí cê entendeu, eu vou improvisando, o MT que deve todo mundo vai ganhar, cê deve tá tirando. Entendendo Rio de Janeiro, tá puxando um bagulho que não sabe, não é verdadeiro. Cê tá devendo rima pra toda a população, eu curro meus perrengues e tu carente de atenção. Mas que pante foi essa? Calma seu otário, essa sua rima me estressa. Ai cê nem ia dar que vai pra puta que pariu, só fiz uma alusão, mas a cara puxa serviu. Tô babaca, a cara puxa serve, eu vou dar a luz dois tapas, porque pra mim cê é fraco. Rima no instrumental, primeira vez, o fofoqueiro interestadual. Interestadual, mas calma que eu já vou rimando aqui, cê toma um pau. Nem interestadual, sabe que você é um mané. Não é tagma do alê, mas te ganhei dando um olé. Mas o alê não tá aqui, alê, alá, tão te chamando ali. E aí, Bruno, cê perdeu e mano não mandou bem. No teu mesmo flow, eu matei o Detroit Man. Não, não, eu sou o Detroit Man, eu sou orgulhoso, sou o Detroit Man, você é o Detroit Mentiroso. É ali ou é ali, calma aqui, eu vou pra que tá, se tem um MC famoso ali, você já vai ali, babá. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5, o top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD. E aí, rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Olha esse beat, eu tô no instrumental, e esse cara agora é paga pau. Tromboco Young, por isso que eu sou rugal. Do beat de Dei Sião, mas contra mim cê dançou mal. Por isso meu mano, pode remexer seu ombrinho. Por isso que agora, você fica até pianinho. Vou te batendo, que agora eu tô lá, tranquilinho. Tik Tok, desenrola e volta de ladinho. Você sabe a rima em brasa, você não volta de ladinho, você vai voltar mancando pra sua casa. Fazendo palmo que eu chego tranquilo agora no intuito, eu não gostei do jeito que você remexe. Eu rimo e ainda me remexo muito. Manda castigar, vai ficar igual uma goma de mastigar. Tá fudido, vai ficar emagado, olha quantos dentes tem pra te mastigar. Quanto dente ele tem pra mastigar, só que eu mando o papo reto. Só que você vai quebrar todos os seus dentes, porque o moleque aqui é de concreto. Você entendeu meu mano, acho que você tá fumando erva. Madagascar, você remexe muito, esqueceu que é o leão que comanda na selva. Ah, para de graça meu mano, eu te jogo pra luz. Quem comanda na selva é o J. Johnny, é oi Julian. Tá ligado meu mano, como é que agora você já foi? Oi, 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 oi. Oi, oi, eu tô no instrumental. Vai tomar um tchulala, oi, oi, tchau, tchau. Oi, 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 oi. Ei, 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 ei. Ele se remexe, remexe, eu corto o seu pescoço. Você vai se remexer muito quando eu quebrar seu osso. Você sabe que você é um vacilão. Corta o pescoço e ele vai continuar mexendo, só que aqui na minha mão. E logo meu mano, você se ferrou. Vai perder no terceiro porque você trombou logo o J. Johnny, que é seu filme de terror. E tá pagando de comédia aqui na minha frente Por isso mesmo que eu te bato, meu mano, o assunto aqui é diferente Você vai ficar com o seu crânio na mão? Não, tá de ladainha Eu vou decretar o seu crânio, vou pegar ele e fazer embaixadinha Aqui vai fazer embaixadinha Se a bola encostar no chão, fica do lado da sua rima que tá bem baixinha Você sabe, meu mano, que você é muito fraco, então desce do palco E quando quiser rimar aqui em cima, faz igual o mano falou Irmão alto! E agora eu te bato, porque eu dou um choque no seu circuito Pra mim eu sou mais um louco da cena, eu pego por pouco, mas eu vou ganhar por muito Não, não, você não vai ganhar por muito Sabe que eu, Gimo, você é um pela saco Em questão de vida, tenho sete vidas Só que eu nem me acostumo, elas não chamam de gato Só que agora você é fraco Sabe por que que eu mando um papo? Eu era um gato, eu tinha sete vidas, tenho três Porque a morte eu tô fudendo de quatro Tá ligado que agora você tomou no cu? Você tá transando com a morte porque tá com a cara feia Você tá com câncer igual Deadpool Se tem sete vidas, então eu te mando pava rola Ei gatinho, não esperava me trombar Enquanto se tem sete vidas eu tenho quatorze balas Mas calma, que eu já rimo Nessa daqui você se ferra Falo que o Brenos é cancerígeno Então sei exatamente quantos dias que eu ainda tenho na terra Tudo bem, vou fazer valer a pena Sabe que agora você comete falha Tenho sete dias, então vou mandar sete rima E em cima do Prado ganhando sétimo atalha Tá ligado que agora você tá sendo um cara imaturo Você só tem câncer, sabe que vai morrer Você não é um cara que tem visão de futuro Como você sabia quando você ia morrer? Você pra mim é um cara desqualificado Você só sabia quantos dias tinha de vida Não sabia que na segunda-feira ia trombar o Prado Sabe o que eu faço? Nego clama que eu te dou um corte Visão de futuro Então sua vida é aborte Entendeu? Tipo aborte Vou fazendo isso rima de verdade Minha canalidade, minha calamidade Você perdeu, eu gravo vídeo na liberdade Você tá achando que é o aborte? Você nunca vai ser o meu concorrente Sua visão é de passado Porque eu tô passando a frente Você tá ligado que você é atrasado O aborte é a visão de futuro O Prado tá tendo a visão do furado Não é a visão do furado Furado é somente seu papo Eu vou fazendo essa ponte Sabe que Drenos aqui já surpreendeu Visão do passado ou visão do futuro Você leva atrás Visão da frente Até porque eu o mato no momento Se prepare exterminador do presente Isso é batalha Isso é batalha Só os índios mais pesados Da tribo que entender Isso é batalha Você vai perder pro Vitor e pro seu egocentrismo Vou fazer você se arrepender na palavra que você falou Vitimismo Quando eu falo de Nordeste Falam que eu sou vítima Mas tu não é madrão da Zona Sul Eu só tô falando de onde eu venho Se tu tem problema Vai tomar no cu É isso que acontece Vitor que fala de onde venho Uma cidade na capital Mas eles pensam que eu sou do engenho Porque a rima que o Vitor é louco Você pega a visão que agora eu trouxe Eles pensam que lá tem garapa Então toma essa derrota doce A pista tá salgada Faz favor mano Se garante com as suas rimas e não distorce as minhas palavras Porque aqui eu não falei vitimismo sobre o nordestino Eu falei de você Então não moral meu parceiro Vai tomar no cu você Aê E sobre tudo que você tá falando Que eu tava aqui sendo favoritado Ou favoritismo que tava ganhando Meu parceiro sem maldade Você tá com muita da confusão Aê tio Ser famoso e ser bom não tem nada a ver Isso é bajulação Isso aqui não é bajulação Você falou que eu tô em confusão Pra ganhar sozinho não dá magrão Chama alguém Vem confusão Agora você sabe que nessa batalha Você é um sequela É claro que a pista tá salgada Tu beijou a luna e sentiu o gosto dela E você é BV Nunca beijou nem o chão Então por isso mesmo Agora eu vou botando pra você Como que é vacilão Porque tudo ataque que você mandar Meu parceiro eu vou ter uma resposta Você vai morrer e não vai perder o BV Eu vou bater e você vai cair de costas Olha aqui a visão do magrão Agora a habitu tá chegando aqui Nesse momento percebe a percepção Na verdade você é o Cris Que é o beijão Eu sou o Tru De flagrando Beijando logo o chão De novo beijando o chão Faz outra rima mano Você não manja Vacilão faz flexão de boca Esse cuzão nunca beijou uma laranja Otário assim nós chega e racha Esse seu problema não é comigo Pau no cu Vai lá reclamar com a taxa Mano agora é 100k A única coisa que eu reclamo é com a taxa Da passagem do metrô É madrão Pode crer Confesso que sou seu fã Beijou laranja Então se prepara Tu vai beijar uma maçã Fazer ideia do cara Vai me dar um iPhone Tá metendo um outro Faz favor mantém seu nome Aê cuzão Não me leva a mal Tá vendo como você é moleque Ainda nós vai pro terceiro E quem que vai lá pro final no IML Sem perder o oxigênio E sem perder a lógica Já que deu a lógica Pois eu falei de árvore genealógica Já tá tranquilo De rima eu vou te tupir até o fim Desse pano tipo um cupim Rimadeira Até porque mano não falo besteira Quando eu tô rimando Você tá ligado a rimando De segunda nem de sexta-feira Lógico que não Cê sabe meu mano Até era de terça Hoje cê pega um terço E vê se não fala besteira Não falo besteira Sabe que eu sou psicológico Eu não sou árvore genealógico Eu sou árvore de um gênio e é lógico Por isso agora se escolha Sabe que eu saio da bolha Sabe porque eu sou uma árvore Pois eu saio com as folhas Nas batalhas E é sem falha Eu quero que cê corra Da minha frente Antes que o mal te mata E você morra Hoje eu rimo Pra ir pra porra Você é madeira E eu sou madara O mais brabo de Konoha Vai rir uma batida Eu fico puto Toda vez que ele tá perdendo Ele vê se tá Naruto Aí já era meu Ver se incendeia Se tá Naruto Mas sou eu que mando nessa aldeia Se eu fugisse do assunto Concordaria com você Mesmo se eu faça o trocadilho Você está perdido Pior você que faz jogo de palavra Sem sentido E quem é você Pra jogar o meu jogo de palavra Seu otário Esse daqui não é mais um tubarão Agora ele é um dicionário Não, claro que não Você não vai avante Você só pode do assunto Quando o assunto é o Kant Quando o assunto é o Kant Eu fujo do assunto Seu nome é irrelevante Você fala dicionário Mas que rima ridícula Hoje eu te faço vomitar Vírgula por vírgula Eu fujo do vírgula por vírgula Pois sou o Kant Você disse que eu sou irrelevante Por isso que o tubarão é bobo Depois que eu te matar Irrelevante Levante pra eu matar de novo Levante pra eu matar de novo É o que você quer falar Pra chamar a atenção do povo Mas eu sou MC da Preto Não com a mente branca Eu vou te dar uma coça Kant Levanta e anda O que foi a história do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimasful HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou